Vou botar cinco, Dudu. Segurando, fui em primeiro lugar. Vou botar cinco, Dudu. O que é chefeiro? Oi, amigos. Tudo bom com vocês? Do nada eu tô no avião, né? Que surpresa. O que aconteceu? Eu acho que acabou de ir hoje. Caramba, velho. O bug piscou do nada. Tomara que a gente chegue bem. Amém. Por favor, Jesus. Não pedi nada. Mentira, já pedi várias coisas. O bagulho é o seguinte. Tô aqui do nada no avião, porque a gente foi pra Nova York ontem. Já estamos voltando hoje. Gravei coisas lá, mas não posso postar nada. Fui convidado com uma empresa. E a gente tava fazendo uma parada assim exclusiva, tá ligado? E esse vídeo você vai poder sair depois. Por isso que eu não gravei nada. Eu fiquei lá, tipo assim, me segurando pra não falar nada. Porque eu não podia nem falar. É lançamento, né? Quando tem lançamento, assim, o pessoal fica todo eufórico falando. Não, não tô a falar. Assina contrato. Realmente, não pode divulgar mesmo, sabe? Aí filmamos. E agora estamos voltando pra Orlando. Vamos chegar em casa meia-noite e meia. E o Mário falou que vai ficar a gente. E eu não acredito. Eu já tô preparando o Uber, mas ele falou que vai vir. O que você acha? Eu espero que sim. Mas não é de muita confiança, né? Porque o Mário sempre fala uma coisa e é outra. Então fica complicado, né? Mas se ele aparecer lá, eu também não quero ser o chato de falar que ele não vai aparecer. Porque senão aí eu fico errado. Então eu prefiro falar que talvez. É, mas é que ele já deixou a gente na mão várias vezes. Várias. Então quando ele falou assim, eu vou te buscar. Eu falei, só acredito vendo. A gente espera acontecer, né? Aí depois eu falo, aê, deu certo. Uhul, ele veio. Cheguemos, minha gente. Acabou de pousar. Vai lá, paramos no terminal 6. Primeira vez que eu paro nesse termal aqui. Eu odeio essa parte. Tipo assim, já chegou, mas você não consegue sair, sabe? Aham. É agoniante. Eu já pensei em milhares de maneiras quando eu tô esperando assim. Como que eles conseguiriam fazer pra, tipo, sair pelo menos umas duas filas ao mesmo tempo, sabe? Ah, sim. Mas seria quase impossível. Em Londrina eles fazem isso, eles abrem a porta do fundo. Aí você desce no chão? Ou tem um... Não, desce no chão. E aí você vai andando. É porque o aeroporto de Londrina é pequeno. Mas aí eles abrem a porta da frente e é a de trás. Aí todo mundo sai. Sai metade por trás e metade por frente. Isso é interessante. Mas aqui ia ser complicado porque o pessoal ia pisar na pista. É. E aqui como eles têm muito esse negócio de segurança e tal, 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 tal. Eles não iam arriscar colocar uma pessoa pra andar ali, né? Porque tem louco pra tudo aqui, né? É, isso que eu ia falar. Fora os doidos que não vai querer sair andando aí e tirar foto no avião do lado. Sei lá, uns bugueiros assim. Tem isso no Brasil lá, né? Eu vou fazer alguma coisa, tipo, uma mais, né? É. Ai, cansado. Qual que é a próxima viagem? Nossa, espero que tá aqui muito tempo. Quanto daqui uns 10 dias, eu acho que eles estão... Ah! Fala, Deus, que dia que você vai vir pra Orlando? Dia... Daqui a pouco. Meio e quilo, semana que vem. Quanto dias? 12, 13, 14. E no dia 15 você vai viajar de novo? Ai, faz parte. Agora eu quero ir pra jogar no play. Eu só quero ter uma boa noite. A gente podia pegar uns dias pra dormir, né? Nossa, esse negócio... Quando você fala assim... Eu durmo bem. É que você... O que acontece? Você vai dormir tarde e acorda cedo. Eu não. Eu durmo tarde e acordo tarde. Se eu dormir cedo, eu acordo cedo. Tem que começar a dormir as horas certas. Eu não quero sentir como eu fiz na noite. Você pode pegar o meu quarto de cárcel às 4, 9. Luquinha falava assim pra gente. Eu vou dormir pra caramba quando eu morrer. Ele falava isso. Eu preciso recarregar minha bateria. Deitar no meu charger lá, por indução. Quem? Vai plugar ou é disso aí? Na minha cama, por indução. Eu deito assim. Onde vamos plugar o carregador? Não pluga, filho. É por indução. É igual você bota o celular assim e coisa. Entendi. Você carrega desse jeito aí. Eu não falei nada. Você que tá falando carrega. Eu não carrego nada. Engraçado, né? Parece que é realmente isso, né? Parece que a gente recarrega nossas energias através de indução na cama. Parece que o Mário veio mesmo buscar a gente. Eu acho que ele tá com o Dengoso, porque ele falou assim... Que isso, cara? Eu tô com saudade do Pobrofóbico. Do Pobrofóbico. É, o Dengoso é pobrefóbico, gente. O Dengoso é pobrefóbico. Eu tô com saudade dele. É, mas tipo assim, eu acho que ele veio com o Dengoso porque ele falou assim... Tamo indo. Pode ser. Quem que vem com ele? Dengoso. Ele vai onde? No porta-mala? Quem, Dengoso? É. Por quê? Ah, não, gente. Só tá em dois essa vez, né? Night, night. Olha o cadastro assassino, gente. Toda vez que eu viajo, assim, ele tá quase saindo. Foi ele que fez eu cair. O que você tá fazendo? Tô gravando meu vlog. Fica aí. Faz igual eu pra você ver. Agora você vai entender porque minha mão lesionou. Meu braço já tá cansando, Jorge. Que top. Olha lá. Aquilo é um telão? É um telão. Era aqui que tinha o Harry Potter, será? Será que era ali o dragão? Acho que não. Era na loja da Universal. Não era. Não era? Passei lá, não tinha nada, não tinha nenhum telão. Que da hora, mano. É um lago da Flórida. Pantanozão, total. Aqui é muito parecido. Olha o passarinho passando. Agora eu tô conseguindo ver as linhas, mas de longe parecia muito uma janela. Porque os prêmios tinham água mesmo? Não, eu queria ver se continuava, tipo, muito louco. Enorme esse aeroporto aqui. Enorme, enorme, enorme. O Orlando tava precisando de um aeroporto desse. O outro lá não tava aguentando, não. Aí o que aconteceu? Eles colocaram Azul pra cá, JetBlue pra cá, Emirates, esses voos, assim, mais internacionais. Tão tudo pra cá. As companhias, na verdade, né? Não são nem os outros. Porque tem companhia que atende aqui também e também internacional. Aí os caras fizeram isso aqui. Enorme, gigante. Agora tá aqui. Não vai ter que pegar trem? Acho que não. Vai sair direto lá no negócio. Ah, aqui é só o salão principal, que tem os portões. A gente não chegou a sair ainda da área de embarque. Será que é aqui o dragão? Pode ser. Olha, da hora. 3D, a logo. É lá, ó. Olha o salão ali, gigante. É lá? É. Ah, nunca ia ver. Porque eu nunca venho pra cá. Não, e vem de dia. A gente tem que vir um dia de dia pra ver. Tem Starbucks. Que chato. Podia abrir pra gente, né? Edu, compra uma franquia de Starbucks pra nós. Falta um dinheiro. Tem que te enfileir aqui dentro. Para. Qual shake-in-cheque é que funciona? Shake-in-cheque também. Adorei esse terminal. Nossa, olha ali que da hora. Olha, pra tirar foto, hein? Na verdade, é feito pra tirar foto. Pra trazer a câmera da próxima vez. Milagre, ele não quer ir lá agora? Não. Você quer lá, dá tempo, então. Eu tô cansado, eu quero ir embora. O Mário tá esperando lá na frente. Olha a minha cara de sono. Você acha que eu quero sair na foto assim? Sim. Não. A gente tem que ir embora correndo, porque o Mário tá esperando lá fora. Se a polícia vir, dá um ticket nele, acabou pra ele. Porque a carteira dele tá vindo da Califórnia. Ele tá dirigindo ilegalmente. É, eu acho que não tem trem, não. A gente já sai direto? Sai direto. Gostei mais daqui. Eu gostei mais. Mas é lá que tem United. Mas a United não tem internet limitada. Essa daí eu conseguia rodar vídeo do YouTube sem problema, Edu. Grátis. De grátis, é. Não, eu gostei. Gostei dessa companhia. Gostei também. Tem alguma coisa a reclamar dela? Não. Acho que a gente não viu o lanche também, a comida. Porque eles estavam vendendo lá. Mas estavam vendendo? Estavam. Mas a gente só não viu isso. É que bom. Porque da United a gente sabe que é bom. É bom que a gente não viu, né? Porque é caro. A Delta, na comida, eles pecam. Spirit, então. Ah, Spirit não tem nada. Mas ele mata em avião. A Spirit tem um vídeo aqui circulando na internet, gente. De um cara colando fita adesiva na asa do avião. Só que é a empresa mais barata que tem. Às vezes você encontra, por exemplo, o voo pra Las Vegas. 5 horas de distância. 100 dólares. Aí depois você paga 50 na mala. Depois mais 80, não sei no quê. Tem 48 mil no assento. E ó, que da hora. Saiu aqui já era? Depois não tem trem. Saiu, acabou. Você não volta mais. Eita, já bateu o que eu vi, hein? Eu dei uma segurada na sacola aqui. Pobrofóbico, você também? Pobrofóbico? É. E aí, de boa? É, ele fingindo que não sabe do apelido novo dele, Christopher. Que isso, mano? Onde vocês estão tirando isso? Aí, pobrefóbico. Eles estão falando que eu sou pobrefóbico. Por quê? Ele é. Como assim? Você sabia que esse dia ele foi dirigir o carro do Christopher, aí do nada ele falou assim, Christopher, seu carro não tem câmera de ré? Daí o Christopher falou, não. Ah, então eu não vou dirigir, não. É que eu te bater, mano. Tem gozo, o que é isso? Eu tava ajudando o cara, mano. Falei que eu sou burro ou pobre. Tem gozo, você não gosta de um pobre? Não, mano. Eu não gosto de bater o carro dos meus amigos. O que que tá acontecendo? Aí, esse aqui levanta pra cima. Aí, pai. Olha, tá vendo? Ele nunca andou num carro assim, Mário? Não, não sabe qual carro assim. Carro dos outros, pô. Não é meu? Ô, louco. Mas você nunca andou num Corsinha? Isso aqui não é um Cors. Um Fiat Uno. Exato. Um Cors é mais barato ainda. Gente, o Dengoso não sabe nem o que é isso. Claro que eu sei, cara. Você sabe? Ele passa longe disso. Você sabe como... Ô, Dengoso, você sabe como que é o formato de um Celta? De um Celta, sei. Ele é tipo um bizurinho. E um Fiat Uno? Um Fiat Uno tem quadrado também, né? Defende. Então, você tem prova agora. E o Edu tem prova total que você tem contra os pobres. A gente ficou tão focado com o Dengoso que a gente esqueceu que vai chover amanhã, porque o Mário vai buscar a gente mesmo. Pois é. Oi, mas eu falei que ia buscar vocês. Você acha que ia deixar vocês aqui? Eu acho. Eu não sou amigo ruim, não, pô. Ele só falou assim, é, Dengoso, vai comigo que eu tô com muito sono. Pô, eu falei que você ia dormir e tu me acorda. Cara, eu nunca deixaria vocês no aeroporto, não, pô. Eu buscaria em qualquer horário. Se três horas da manhã, eu ia vim. Não, eu cumpro, pô. Se eu fizer um acordo com alguém, eu cumpro. Tá vendo? Agora eu acredito. Precisava só da primeira vez. Olha o tamanho do aeroporto lá atrás, caramba. É muito lindo, né? Mário, mudando de assunto, por um acaso, depois que não deu certo o negócio do apartamento, você mudou pro seu carro? Por quê? As roupas tudo pendurada aqui, tem um armário aqui debaixo de onde eu tô sentado. Mas daí é feito pra cabide mesmo, Crizo. É sério? É, mano. No meu Tesla também tem. É, o que isso vem sair quando tem alguma reunião com algum cliente, é preciso dar uma roupa mais... Com traje a rigor. É. Ai, vamos usar só a camisa, ele tá aí. Eu tenho outra camisa também com a louva na empresa. Ih, não pode descer, pode? E agora... Fala sobre o Negoso onde você tá indo agora. Negoso? Vai sangrar os ouvidos dele. Eu vou pra casa. Mas fala o motivo. Porque eu vou trabalhar, Negoso, que você não faz... Na verdade, você faz, né? Só de outra forma. Porque eu sei que você trabalha. Eu trabalho, você tem... Ele vai trabalhar... Tradução, ele vai trabalhar, Negoso, igual o pobre tem que trabalhar. Justamente é isso. É sobre isso. Ele trabalha pra caramba, não é, Mário? Essa é a vida de quem trabalha pra caramba. Tem que chegar nove da manhã e pontos. Não pode atrasar um minuto, porque reclamam. Mas sair atrasado você pode. Depois de cinco e meia, sair um pouquinho, não reclama não. Mas se ele chegar nove minutos atrasado, eles vão reclamar. E se ficar triste? Se ficar triste assim, ah, não tenho vontade de trabalhar. Meu, você tem que ir obrigado. Não tem que ficar triste. Não existe ficar triste quando você tem um trabalho fixo, entendeu? Ah, eu tô cansado, eu tô com... Você acha que eu nunca fui pra escola, meu irmão? Isso daí é escola, meu irmão. Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Que isso, mano? Eu precisava falar de militar, acordava cinco e meia todos os dias. Uma coisa é você estudar, meu querido. Outra coisa é você precisar do dinheiro pra sobreviver. Não, ele não meteu essa. Ele não meteu. Você viu que ele chegou a mentir pra mim? Vocês começaram a falar de acordar cedo. Vocês começaram a falar uns negócios que, mano, já fez a minha vida. Quantas vezes já faltou na escola, negocio? Não podia faltar nenhuma. Só faltava quando tinha algo muito importante. Ele não pode faltar nem quando tem algo muito importante. Uma das vezes que eu voltei foi quando a gente viajou pra Las Vegas. Olha aí. Nossa. Era algo muito importante. Ai, eu faltei pra Las Vegas. Rico demais. Dá licença, a gente vai embora depois dessa, cara. Não é tudo. Te contar aqui, te contar. Eu vou te contar, te contar. Esses dias a gente tava ali, né, andando na rua, e do nada o cara tava andando sem as mãos na bike. Aí eu falei, ah, antigamente eu consegui, né, porque minhas bikes não eram elétricas. Hoje em dia eu nem sei mais. Aí ele, não sei o que ele falou lá, ele cismou porque falou alguma coisa aqui. Ah, eu já fiz isso num patinete, andar sem as mãos. Eu falei, caramba, assim, um patinete sem as mãos do negócio dele. Sim, eu já tive um patinete. Aí eu falei, tá, o que você não teve, né, Dengoso? Você é playboy? Ele, ai, na Europa era 30 centavos pra usar o patinete. Eu falei, Dengoso, pobre não vai pra Europa. Mano, eu não apoiei ele nunca mais, não tem jeito. Eu falei pra ele, pobre não vive na Europa. Eu nunca vi você da Europa, Dengoso. Mano, vocês tão problematizando demais a minha frase. No meu ponto de vista, foi uma frase que tipo... Não, a gente não tá problematizando, a gente tá zoando só. A gente tá te zoando. Não, e sua frase tá correta pra quem é rico. Falar um negócio desse é super normal. É, não, o que ele quis dizer foi o quê? Que tipo, eu não tinha um patinete. É que era só 30 centavos na Europa. Eu só ia alugar. Era só alugar, mas ele esqueceu que ele tava na Europa. Não, e você notou as coisas que são importantes pra ele, né? Viajar com você pra Las Vegas. Não, falta aula pra viajar com ele. É, não. Dengoso, mas fala a verdade, Dengoso. Dengoso, tava falando no avião. Eu tava com saudade de você, cara. É verdade. Falou mesmo. Vocês precisavam de alguma coisa pra rir, né? Vocês precisavam. Eu tava com saudade de você, Dengoso. Mesmo você sendo pobrefóbico. Tipo assim, hoje, graças a Deus, venci na vida. Mas eu já fui pobre e eu me sinto ofendido quando você é poberfóbico. Que isso, cara. Mas, ó, eu fiz assim, ó. Pegar as energias. Pra um dia eu também não ser mais pobre. Porque eu preciso ser rico. Você vai conseguir largar as ex? Já larguei, já. Ah, então eu tô no caminho. Tem mais ex não, pô. Esqueci esse negócio de ex. Acabou. Deixa eu ver o WhatsApp. Deixa eu ver o WhatsApp. Que eu não tô acreditando, não. Não acredito, não. Pior que é mentira, mano. Olha as ligações dele aí. Que outro dia ele tava ligando pra ela. Não, mas é porque minha cachorra tava passando mal. Não tava ligando pra ela. Me ligou pra levar cachorro no veterinário. Mas é Sussu. Mas a cachorra é sua e tá com ela? É porque, na casa que eu tô, não pode ficar. Aí eu tô vendo onde que eu vou botar a cachorra. Hum. Faz sentido, né? O Criscio queria um. Na verdade, eu queria um cachorro. Você pode ter dado pra mim, né? Não, não vou lá. Você vai ter que compartilhar a guarda. Porque a cachorra é minha. Eu quero dar ela pra mim ainda. Você não tem onde botar ela ainda. Entendi. Mas a gente tá aqui, ó. A partir da guarda, então. Ele ia contar pra tudo. É Sussu, um grupo de rap, um grupo aqui que eu não sei porquê, o Edu, um cara... Volta aí na parte que ele tava abrindo o celular e vê a parte da foto dele de perfil. Vamos fazer assim. Peraí, peraí. Deixa eu fazer o quê? Desbloquear aqui pra mais rapidão. Que golpe é esse? Tá vendo, né? Que golpe é esse, cara? Por que que você fez isso? Eu não sei que isso existia. Só tem umas três episódios, ó. Calma, calma. Hum. Sussu. Sussu. Carro. Hum. Essa aqui não. Essa aqui é antiga, pô. Essa aqui eu não sabia que tava aqui ainda. Hum. Não tem mais, ó. Pior que é. Pior que é. Pior que é a verdade. Dengoso, vou deixar ali o papo deles pro lado. Foca você hoje. Que mentira que é essa que você me contou? Que é só? Sua mãe te deu de presente um tênis. É verdade, cara. Você não vai acreditar, mano. Calma, calma. Edu, a minha mãe me deu esse tênis de presente. Aquele que eu... Não, não. Você não tá entendendo. Aquele que eu queria tanto, que custa mil dólares. Mil dólares, amigo. É sério, gente. Ela só meia bola lá. Não, ela conseguiu fazer o cartão passar. E aí ela comprou. Porque ela sabia que eu tentei... Recusou várias vezes. Aí, como o cartão passou, ela foi lá e fez a operação. É bonito, convenhoso, mas... Ah, não fica tirando, não, doidão. Mas tipo, a sua compra... Ah, é de velcro? É pra ficar trocando. Já deu merda, já. Ah, então é de boa, pô. Ô, só me cair vai botar ela. Ele ficou doidão. É porque, tipo assim, você compra vários e fica trocando pro tênis mudar. É mó da hora. Olha lá. Que coisa... Vem com vários também. Ah, então você tá com medo dele ter tirado, pô. Porque, pô, esse aqui é o mais bonito, tá ligado? Oxe, mas... E aí, pô, velcro, né? Vai que desgasta. Isso daqui, que louco. Vai que desgasta, né? O tênis dele de mil reais. Ô, mil dólares. Mano. Sua mãe quer me adotar na barra. Peraí, quanto você pagou nesse negócio? Mil dólares. Mil e quanto? Você confirmou, você pagou. Hã? Ele pagou, é. Ele meteu um tipo assim. Ele chegou em mim e falou, ó, minha mãe me deu de presente. Cheguei aqui e tava aqui. Aí eu falei, ahn... Aí ele, é verdade esse bilhete. Não tinha muito o que eu falar, né? Foi assim. Mas a minha mãe que ligou pro banco pra poder liberar. Porque os caras não estavam querendo me liberar. Aí... Mas não foi ela que te deu de presente. Foi você que pediu pra comprar. Quando é de presente, você... Você ganha. É que ela virou e falou assim, tá liberado. O dinheiro é de quem? O dinheiro é de quem? Nosso, da família, entendeu? A mãe do negócio tá igual aquela blogueirinha, né? Ah, eu fui comprar um presente aqui pro meu filho. Aí eu fui passar o cartão e ele comprou um tênis desse. Ó, mas realmente não. Investimento, hein? É, bonito. Pra caramba. Pra caramba. Tem nem que falar o negócio. Eu passei waterproof nele já, tá ligado? Tem nem que falar. Ainda não usei. Era do Travis Scott, né? Aham. Mano, você é viciado nesse Travis Scott, hein? Pô, mano. Mas é que as melhores collabs da Nike é com o Travis, mano. O tênis preto é bonito. O azul é bonito. Esse daí... O marrom eu não acho tão da hora porque ele é cano alto. Vamos fazer umas contas aqui de quanto o Dengô já gastou nessa viagem. Tirando as coisas, o pacote na alma que viria e mexe. Chega, ó. O cara já tá ali, ó. Nesse tênis, mil dólares. Seiscentos no outro. Dois mil e duzentos na câmera que tá chegando amanhã. Ele tá, ó. Já é nos nervos. Ele tá no computador aí faz cinco horas. O que mais, Nengoso? A lente, quatrocentos doll. Secador da mãe dele, quinhentos doll. O que? Quatrocentos doll. Quatrocento, tá. Só nos tênis já foi o que eu vim. Caramba. Tá vendo? Eu até entendo você ser poprofóbico, Nengoso. Você pode secar também um pouco pronto, hein? Não, mano. Aquele lá do Travis Scott. Tô passando o cartão aqui porque meu cartão tava passando, tá ligado? Aí eu tive que botar. Bonito, Nengoso, me empresta pra mim usar? Mano! Pobre não pode usar com essas meias que você usa, querido. Entendi, tudo bem. Cara, se eu tivesse esse problema, mano, eu... Eu empresto as coisas pra você. É sério. Tá bom, tá bom, meu pobre fóbico. A gente sabe que você ama a gente, sim. Sentimos saudade de você, Nengoso. Eu percebi. Foi só um dia, mas sentimos saudade. Sentiu mesmo? Sentiu, sentiu. Ai, que legal! Eu tô indo embora, né? Nengoso, vamos prolongar a sua viagem? Ah, meu Deus. Eu falei isso pra ele, sabe? Pô, fica mais difícil. Ele mora aqui logo. Ele ficou seis meses aqui. Mora aí, pô. Você mora legal, cara. Ah, não. Eu acho assim, se o Edu alugar uma casa maior, acho que ele poderia ter o Nengoso aqui mais tempo. Nengoso seria massa. Nengoso. Até porque a casa seria tão grande, a gente não ia ver ele por um bom tempo. A gente ia, porque ele ia no nosso quarto. É, tem essa. Que isso, a única vez que eu fui no seu quarto é pra devolver a sua capinha. Nengoso, eu falei umas cinquenta vezes lá. Aí você pergunta alguma coisinha assim, nada a ver. Ou às vezes vem falando, assim, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Que você já me falou há cinco minutos atrás, mas você esqueceu. Não fala isso não. Admite que você repete as vezes. Nunca fiz isso. Eu tava comentando hoje. Ah, eu acho que sou meio desligado. Eu tava comentando... Pô, mano, hoje foi complicado. Eu perdi minha carteira. Aí eu... Achou, pelo menos? Aham. Aí depois eu perdi uma camisa. Eu fui botar a camisa em cima da cama. E aí depois eu fui olhar a cama e não tava mais a camisa. Sabe o seu problema? Você quer fazer tudo de uma vez. Tem que fazer uma coisa, terminar. Fazer outra coisa, terminar. É. Aí é isso, mano. Na academia mesmo, ele tava contando que às vezes ele tá fazendo exercício. Ele esquece do que... Se ele respira, ele conta o que ele tá fazendo exercício. É, isso é difícil. Ou eu faço exercício ou eu conto. Ou é um ou é outro. Tem que fazer os dois, pô. É muito difícil fazer os exercícios. Tem que dar um pro. Aí eu passo até... Aí eu passo até... Aí acabou. Comprou pro treino? Compre aí, chega amanhã. Aí, ó. Vai. Tá entrando no bitinho. Bora, vou levantar a freca no bagulho. Que? Pode tirar, né? Depois que... Depois você não vai deixar... Nossa, Dengoso. É, Dengoso. Você vai começar a falar assim, Dengoso, com uma voz um pouco mais grave, cara? Ai, gente. Tô queria só falar aqui mesmo que... O Dengoso não é... Pauberfóbico, tá? É só brincadeira. É só brincadeira. Ele não é pauberfóbico. Ele fica louco. Acho que ele tá dando em cima de você. Será? Aí eu olho pro cara. Ele tá dando um piscadão, tá ligado? Ai, mas eu queria mostrar esse tênis dele. Que daí eu tinha que zoar ele, né? Antes de mostrar. Porque ele simplesmente chegou com essa aí. Ah, minha mãe me deu de presente. Falei, não. Conta outra, né Dengoso. Aí ele, é verdade esse bilhete. Não foi, pô. Mais ou menos não foi. Não foi. Foi você que comprou. Mas não tem problema, pô. É normal. Você trabalhou, tem dinheiro, tem que comprar mesmo. Tem que ter as coisas que você gosta. E a câmera. A câmera é importante, né? Nossa. A câmera... Também tô esperando. Comprei pra mim também, tá, gente? A câmera. Você comprou pra você. E aí você falou, Dengoso, tem certeza que vai adorar. É, o Dengoso é assim. Ele olha as coisas minhas, ele vai lá e copia. Sharingão. O nome do Dengoso. Copia a câmera. Vai chegar as duas juntas, tá? Fico feliz que... Falo cópia assim por não falar, mas eu fico feliz que vocês copiam. Quer dizer que eu uso coisas boas. Isso aí, pô, isso aí é fato. E tem gente que ainda me copia também. Aí, tipo, é a cópia do Xerox, da copiadora, pô. É. Várias coisas. Exato. E assim a gente... E assim a gente melhora todo esse mundo dos vídeos. Tá, agora cheguei. Caixa. É, a caixa eu vou jogar. Tem que falar pra ele, né, Christopher? Normalmente é o Christopher que joga as caixas fora. É, quando é a sua, né? Verdade. Não, mas eu vou jogar, eu vou jogar. É porque eu pago ele. Eu sei. Agora eu vou pagar alguém pra me ajudar nessas coisas também. Não, jogar a caixa? Ah, tá. Não, droga, gente. Aí, ropa pro foco. Você que paga os outros pra fazer e eu só ropa. Não, não, mas o Christopher envolve várias outras funções. É uma troca... É uma troca de favores. Enquanto ele não tá no caminhão. Aí quando ele enjoo do caminhão, ele vem pra mim. Aí ele volta pra lá, aí... Você sente falta dele? Quando ele enjoo, então eu vou pra lá. É. Você sente falta dele quando ele vai pro caminhão? É pra falar a verdade ou pra ser ilegal? Verdade. Sim, e tu? Ele não foi único, ele falou que sente, cara. É. É verdade esse bilhete. Chegamos. Fui fazer uma viagem rapidinha ali então, gente. Só queria deixar registrado aqui pra vocês que sentimos saudade do negócio. E ele comprou o tênis que ele veio falando a semana toda. Ele achou que a gente ia acreditar que foi a mãe dele. Sendo que ele esquece, mas ele fala pra gente mil vezes repetidamente. E ele mostrou esse tênis e mostrou. Ele falou, ah, eu preciso de um tênis branco. Aí a sua mãe falou, não, você não precisa, você é uma centopeia. Você tem 500 lá na sua casa. E mesmo assim ele comprou. E depois ele vem falar que a mãe dele comprou. Foi a pior mentira. Ele poderia até falar que o tio dele comprou. Porque eu ia acreditar, a mãe dele não. Mano, o mais doido, sabe? Por que você falou que era sua mãe? Não, porque foi ela que liberou e falou assim, pô, realmente acho que você tem que comprar isso daí. Então não deu de presente. Ela simplesmente sugeriu que você comprasse. Mas eu já tinha desistido de comprar, tá ligado? Eu falei, não. Aí ela falou, passa óbvio. Você nunca desiste, Dengoso. Você chegou na Apple lá e falou, ah, eu não quero esse relógio aqui. Aí todo dia você vem aqui e olha nessa porcaria de site o relógio. Não, não. Vou ser assim. E aí em tênis eu tenho que me controlar, isso aí é verdade. Até porque... Eu achava mais válido você comprar um relógio, você não tem outro tênis. Eu não tenho relógio, por isso que eu não comprei. Ah, tá. Não tem igual aquele, mas... É, porque tênis já tem uns mil. Só que a sua reação vai ser ótima agora. Por quê? Porque chegou outro. Você não comprou outro. Você tá aqui nessa caixa. Não é que eu comprei outro tênis. É que esse realmente, tá ligado? Não é possível. Não é possível. É sério? É sério. Não, não é possível, eu não tô acreditando. Olha aqui, ó. Da Nike com a Supreme, entendeu? Dengoso, você comprou quatro tênis nessa viagem. E aí acabou agora. Agora não tem mais nada, ó. Bonitinho. É porque esse aqui é 100% branco. Tá ligado? Ah. Tipo, ele... 100% branco com vermelho escrito Supreme. Aí tem esse vermelhinho, só que é o mesmo preço, tá ligado? Ele é mais baratinho e tal. E vem com esse cadastro aqui que é bem estiloso também. Você comprou esse, você comprou o preto, você comprou aquele verde. O verde, mas é retante de ter comprado. Eu sei que não deveria ter comprado. Mas a minha mãe indicou e acabou que eu comprei mesmo. Vou guardar aqui porque eu ainda não abri ele. Sua mãe sabe que você é pobrefóbico? Depois de ela trabalhar tanto, pra te dar uma vida boa, você virar pobrefóbico? Ué, cara. Sua mãe sabe disso? Eu vou contar pra ela. Conta pra ela, cara. Não sei se você tira isso. Da hora, gente. Eu tinha saudade de você, Douglas. Só queria falar isso mesmo. Na hora que tu viu o outro tênis, foi muito boa tua reação. Não, não. É demais. O cara é muito rico. É complicado, né? Tem gente que é assim no mercado. Mas eu sou com herança. Se não ser herdeiro, você tem que trabalhar, que não é condenado. Fazer o quê, né? Eu trabalhei já muito mesmo. Ah, então trabalhou bastante. Pior que é verdade. Eu tenho que trabalhar no molecão, crianção e trabalhava igual adulto. Larguei muito da minha... Se você... Se o Conselho Editoral pegasse, já tava... É, que naquela época... 14 anos de idade, o negócio fazia vídeo, postava todo dia. Postava 3 vídeos por dia. Aí, hoje em dia, já... Corrículo, né? Então, tipo, nem posta mais. Posto de vez em nunca. Que isso, mano. Tô postando dia sim, dia não. Não compensa postar todo dia, né? Todo dia, eu acho que não. Não compensa, né? Eu sou o único doido que posta. Eu penso em isso às vezes também. Eu falo, pô, ele posta toda hora. Tipo assim, mas eu acho que eu gosto, né? Eu acho que eu ia ficar louco se eu não fizesse. Tava falando isso aí hoje, tipo... Mas foi por isso que eu voltei. Tava falando hoje no meu Instagram. Tipo assim, minha renda principal, ela não tem no YouTube. Porque YouTube, hoje em dia, é horrível. E mesmo pra pessoas que fazem muita view, não compensa. Tipo assim, o custo por mil de visualização é um dólar no Brasil, gente. Nos Estados Unidos é dezessete. Eu encontrei com o... com o Ryan no meu evento, viu? Eu vi, você mandou foto. Mano, mas um detalhe é que tipo... Eu, por exemplo, tinha ficado parado dois meses. E eu postava literalmente todo dia. Sem férias nenhuma. Todo dia. E aí na hora que eu fiquei parado dois meses, deu uma hora que eu olhei e falei assim... O que que tá acontecendo? Tá ligado? Por quê? Porque não dá pra você ficar parado, mano. Aguentou? Não, sei lá. Eu não consegui ficar parado, tá ligado? Mas passou por vários traumas. É, que eu tinha que ficar parado, senão eu ia... Pirar. Eu ia pirar. Só que aí na hora que eu fiquei parado também, eu tava pirando e tava parado. Então, mas aí você ficou parado, aí chegou a hora de você se movimentar. Exatamente. O momento certo. Agora você... Sendo polvorfóbico. Que errado, assim, né? Meu Deus do céu, mano. Da onde você tira isso, né? Você ensinou a dor nossa, né? A gente tira do que você fala do negócio. A gente não quer contar as histórias, mas fez errado esse negócio. E você sabe que a gente tem... Trabalhar aqui, né, mano? Não seja polvorfóbico. Por favor. Cara, eu não sou, mano. Ele não consegue. Daqui a pouco ele solta uma pérola pra gente. Vai, vai. Fala, fala da Disney? Da Disney? Nossa, da Disney é sensacional. Um dia que você... Você entender que pobreza, ela não é necessariamente financeira, e sim mental, você vai evoluindo na sua vida. Por que você tá fazendo essa voz diferente? É porque... É verdade. É porque agora ele decidiu que vai fazer um canal de empreendedorismo. de empreendedorismo. Foi a maior frase de empreendedorismo, né? Com certeza. Qual que vai ser o slogan dele? Todo mundo tem que ficar rico, porque eu não aguento mais ver gente pobre. Compre o meu curso. Compre o meu curso pra eu deixar de ser pobre. É, dizem que ser assim. É mais ou menos assim a frase. É, você já ri que nem gosto. Tá, gente. Vou dormir porque eu tô cansado. Na verdade, tem que tomar banho, né? Que isso? Eu ia falar, vai logo, porque depois eu vou. Eu acabei de lembrar que tem dois chuveiros aqui. Você achou que a gente ia compartilhar o chuveiro? Não, é porque todo lugar que a gente vai, amanhã vai só ter um banheiro. Meu Deus! Ok, gente. Vamos embora. Oh, Negoso. Pobre eufóbico. Só porque o Cris falou assim, um banheiro ele começou a rir. É? Ele falou, na sua casa, só porque no hotel tem um banheiro ele começou a rir. Nada! Ele é acostumado com 80 banheiros na casa dele. Aí, ó. Ele rindo, só porque o cara não tem banheiro. Dá tchau, Negoso. Negoso, quantos banheiros tem na sua casa? Dá tchau, Negoso. Ai, perdeu as contas! Ele quer contando! Dá tchau, Cris, para o público. Tchau, é isso aí. Deixa os comentários se você gostou, deixa o seu like e tchau. Fui!